Saudações fraternais, eu sou o Frater Rosemath Abife e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje faremos uma pequena reflexão. Ser refém de uma amizade. Nada pior do que ser escravo de uma parceria ruim, de uma amizade falsa. Um falso amigo é mais nocivo que cem inimigos. Mais de mil inimigos não serão nocivos como um falso amigo. O inimigo que você declara guerra, manda a merda. Briga com ele, bate nele, você se defende. Um falso amigo é um inimigo que se aproveita da sua dúvida. Sim, porque você sempre põe essa dúvida, sua desconfiança com relação ao cara. Se é só para sua paranoia, paranoia sua, ou se o imbecil está de fato tentando te sacanear. Enquanto o que o inimigo é uma bactéria, que o seu sistema imunológico, o pressentimento, identifica, o falso amigo é como um vírus que te deixa desorientado sob a condição da amizade. Vale de regra, confiança e virgindade a gente perde só uma vez. Um falso amigo não te faz ser excluído dos meios como o inimigo faz. Os amigos de seus inimigos serão seus inimigos. Mas os amigos de um amigo falso verão a tua pessoa como um trouxa, como um ser inferior, e você sempre será tratado como um cidadão de segunda classe. A gente sempre manda falsos amigos à merda, e nunca esquecemos seus nomes. Benjamin Franklin dizia, o falso amigo é a sombra que só se faz presente enquanto o sol brilha. O pensador Carlo Dossi falava que o falso amigo é como a sombra que nos segue enquanto dura o sol. Buda dizia que um amigo falso e maldoso é mais temível que um animal selvagem. Um animal pode ferir seu corpo, mas um falso amigo irá ferir a sua alma. Amigo é o pai, a mãe e os dentes. Muitas vezes os pais nos abandonam e os dentes apodrecem. A moral disso é, seja o seu principal amigo. Seja o seu melhor amigo. Cuide de si mesmo. Um abraço e aqui fica a introspecção.